O que é o acento marcato? Para a notação musical, é um sinal de articulação, que indica que uma nota ou passagem deve soar mais forte, destacando-se das notas próximas. O sinal que representa essa articulação é um V invertido em cima da nota. Ouça agora um exemplo de um trecho marcato. Com isso, terminamos nossa aula de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.